A tarde de domingo foi o momento mais crítico neste fim de semana, com aldeias cercadas pelo fogo e as chamas a chegarem muito perto das habitações. A praia fluvial de Cardigos no Conselho de Mação teve ser evacuada ao final da tarde deste domingo devido ao forte vento que se fazia sentir e que projetou focos de incêndio a vários quilómetros, tendo dificultado a ação de homens e dos meios aéreos no terreno. Para já contam-se 33 feridos, um deles internado no Hospital de São José com queimaduras de primeiro e segundo graus. Incerto é o número de habitações queimadas, a Proteção Civil já confirmou a perda de várias casas, mas o balanço ainda não está finalizado. As chamas que por estas horas dominam as serras no centro do país trazem à memória os incêndios de 2003. Há 16 anos, mais de 40 mil hectares de floresta foram consumidos pelo fogo. As queixas, mais de uma década e meia depois, repetem-se, falta de ordenamento do território, falta de limpeza das matas e faltam homens na frente de fogo. Diz quem conhece de perto a região que as florestas são uma bomba relógio à espera de uma pequena chama. Proliferam os pinheiros e os eucaliptos, espécies de grandes dimensões e que ardem com facilidade. As chamas começaram por volta das 4 da tarde deste sábado nos concelhos da Sertã e Vila de Rei em Castelo Branco e entraram depois com força no Conselho de Mação em Santarém.